Tá, então assim ó, pras pessoas que não curtem muito quando eu falo sobre kit horse ou sobre crescimento de cabelo ou sobre queda de cabelo, eu peço que então não assista esse vídeo. Esse vídeo eu fiz ele porque muitas pessoas que me acompanham pediram, e faz tempo já, que estão me pedindo pra eu falar sobre crescimento do cabelo especificamente. Sendo que o meu foco sempre foi a queda do cabelo e não o crescimento. Então esse vídeo vai ser pra essas pessoas com todo o meu carinho, todo o meu empenho. E aí eu peço que as pessoas que não curtem muito esse tipo de vídeo, não acreditam nesse tipo de vídeo, enfim, fiquem livres sim pra dizer que não acreditam. Mas eu peço que por favor, não escrevam coisas ofensivas aqui nos comentários. Eu peço isso em nome de todas as pessoas que me acompanham e que merecem todo o meu respeito e todo o meu empenho. Pra mim, gente, não muda nada eu ler algum comentário ofensivo porque eu simplesmente deleto dali, ou posso até banir o do canal. Mas eu fico muito mal quando alguém que me acompanha sempre chega no vídeo e precisa ler aqueles comentários ofensivos. Não é justo com essas pessoas. Pessoa que escreve esse tipo de coisa pode até achar que seja justo comigo. Não tem problema, acha mesmo. Mas com as outras pessoas de bem, não é não. Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Aí, gente, é o seguinte, vocês viram no título do vídeo aí, né, que eu vou falar um pouquinho sobre crescimento de cabelo e tal. Eu cortei meu cabelo há mais ou menos seis meses, eu acho, ou seis meses e uma semana. Mais ou menos isso, tá? Há uns seis meses atrás. Aí eu fiz um videozinho na frente do espelho e tal, mostrando que eu cortei o cabelo, e depois eu acho que eu fiz um vídeo de um mês depois que eu tinha cortado o cabelo, pra dar uma comparadinha o crescimento do cabelo. Mas daí, por que esse papo todo, né? Quem me acompanha sabe que eu usei por muito tempo a loção de minoxidil no couro cabeludo, aí depois eu passei a usar o kit horse e o kit horse eu uso até hoje. A minha intenção sempre foi acabar com a queda, diminuir a queda ao máximo, porque eu tinha muita, muita queda mesmo. Hoje, pra mim, a minha queda é zero, nem é mais minha, né? Claro que cai um fio lá que outro e é super normal, mas em comparação ao que era antes, então hoje eu não tenho queda. Aí, eu fiz vídeo de quando eu comecei a usar o kit horse, e aí depois eu fiz vídeo com dois meses que eu mostrei o crescimento que eu tive, e aí assim por diante, aí quando eu cortei meu cabelo há seis meses atrás, eu fiz também e tal. Então, eu passei esses meses todos sem fazer vídeo de comparação de cabelo, até pra dar um bom tempo, assim, pra gente realmente ver, né? Uma diferença em sentido de crescimento de cabelo, que não é o meu foco. Meu foco é a queda mesmo e eu já controlei. Mas, eu decidi fazer esse vídeo hoje, porque eu recebo, gente, mas assim, ó, são centenas de e-mails todos os dias sobre cabelo, né? Pedindo pra eu contar como é que tá sendo aí esse uso do kit horse, se eu tô tendo um bom crescimento, o que que tá acontecendo? Antes de vir aqui gravar, eu fiz, eu tirei uma foto do comprimento do meu cabelo, como que tá agora, que tá bem grandão, depois de seis meses que eu cortei, tá? Então, eu tirei a foto dele hoje, pra gente fazer uma comparação de seis meses atrás, quando eu cortei. Que eu repito, o meu foco sempre foi a queda. Mas as pessoas, elas querem saber sobre crescimento de cabelo. Então, quando eu faço vídeo sobre o kit horse, sobre loção de minoxidil, sobre produtos de pele, eu quero mostrar os resultados que esses produtos, eles promovem pra mim. Então, eu não posso falar aqui como que será o resultado em todas as pessoas, ou eu não posso afirmar que todas as pessoas terão aí um crescimento de cinco centímetros, de quatro, de seis, de dez. Eu não sei. Mas, como, né, as pessoas sempre me pedem, então, eu resolvi fazer esse vídeo. E eu realmente fiquei um bom tempo sem fazer pra gente ver aí o resultado legal, né? Nesse tempo todo, em torno de seis meses, eu tive um crescimento de nove centímetros. Assim, deu nove centímetros passando um pouquinho, mas eu conto sempre pra antes. Então, pra mim, deu nove centímetros. E quem tem alguma dúvida sobre a loção de minoxidil ou sobre o kit horse, eu peço que acesse ao link que eu vou deixar na descrição, aqui embaixo do vídeo. Esse link é sobre um vídeo que eu fiz respondendo algumas dúvidas, e lá eu conto tudo, como que foi, como que não foi, enfim, sobre o uso, né, do kit horse e da loção de minoxidil. Então, eu peço que vocês deem uma conferidinha lá, quem ainda não assistiu. Pra quem sempre me pergunta ainda, hoje em dia, há meses já, né, quem me acompanha aí sabe, eu não uso mais a loção de minoxidil no couro cabeludo. Eu usei por muitos meses na região da testa pra dar uma preenchida nas entradas. E, graças a Deus, deu tudo certo. Então, hoje em dia, eu só uso nas sobrancelhas a loção de minoxidil e uso em todas as minhas lavagens o meu kit horse. Mas aí tem tudo explicadinho nesse vídeo que eu vou deixar linkado na descrição, aqui embaixo. Então, vocês viram aí que deu, sim, um bom resultado, mas são em meses de uso, né, gente? Agora eu vou cortar meu cabelo, porque eu não quero um cabelo tão grande assim. Eu deixei até alguns meses pra gente fazer essa comparação, mas aí eu tô louca pra cortar, porque é muito grandão, assim, não dá pra querer. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento aos e-mails que eu recebo, pedindo pra eu falar sobre cabelo, sobre crescimento, né, dos cabelos e como que tá sendo tudo isso pra mim. Muito obrigada mesmo ao carinho de todas as pessoas que deixam um recadinho pra mim. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.